Curco Black, se você entrou nesse vídeo e sofre com dores inflamatórias, esse vídeo é pra você. Eu vou te falar deste produto que sim, ele tá no mercado aí há um tempo e tem feito coisas, bom, ele tá na mídia, influencers estão falando que realmente ele tem mudado vida de algumas pessoas aí que sofrem e sofrem muito com dores inflamatórias. Eu costumo dizer que quem tem dor, quem tem pressa, porque a pessoa tem dor, esse tipo de dor inflamatória, tendinite, todas essas bursites, dor nas costas, na coluna, no ciático, nos nervos, aquilo vai tensionando. Como é que eu vou dizer pra vocês, tem gente que tem formigamento, bom, é de todo jeito, tem pessoas que não conseguem dormir à noite por causa da dor, tem pessoas que durante o dia tá com aquela cara cisuda e tu chega a perguntar, você está bravo? Não, eu tenho dor, só que a dor não passa nunca. Então pensando nisso, foi feito o Curco Black. Antes de continuar, vai ser um vídeo aqui, tá? Um vídeo curto, mas eu preciso te relatar que o Curco Black tem sites aí divulgando e eles não tem autorização, então às vezes é uma cópia do produto, tá? Então eles copiam página de venda, se certifique somente o original pra você adquirir, eu deixei abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas o que que é o Curco Black? Bom, como eu tava dizendo, pra você que tem dor, seja nas costas, no ciático, no pescoço, nos braços, você sobe de fibromialgia, esse é o meu problema. Então se você sofre com toda essa dor, tu sabe do que eu tô falando, né? A gente enlouquece, muitas vezes tu tenta acostumar com a dor, mas acostumar com a dor é difícil. E aí começa a dar um monte de coisa, a autoestima vai baixando, vem deprê, esse produto pensando nessas pessoas, graças a Deus, tá? O Curco Black, e ele é feito com a cúrcuma, só que assim, ó, muita gente, especialistas dizem que a cúrcuma alivia as inflamações, mas por mais que a gente coloque esse tempero maravilhoso, tu nunca vai chegar nessa quantidade pra começar, né, desinflamar de uma vez por todas o teu organismo. Então ele tem que ser feito e ele também, adicionado, o Curco Black, colocou o colágeno tipo 2, que é a solução pra essas dores. Claro que eu tenho que te dizer, não adianta adquirir o Curco Black e não fazer o uso dele frequente. Ele é um suplemento 100% natural, tá? Que vai te tratar de dentro pra fora, então se tu esquece, tu vai perder dinheiro. Agora, se tu fizer o tratamento todos os dias, como tu vai ver aqui na página de venda, aí sim, vai ter o alívio das tuas dores de uma vez por todas. Claro que eu preciso também te dar um outro recado importante. Cada organismo é um organismo. Então, depende da forma que tu vive, o que tu come, o que tu se alimenta, a água que tu toma, tem que tomar no mínimo de 3 a 6 meses, né? Claro que tu já começa a perceber nos primeiros 40 dias, algumas pessoas já nos primeiros 30, mas cada organismo, ele vai demorar um tempo pra responder tudo. E tem pessoas tomando ele já como preventivo, que já melhoraram, e tu pode continuar. Porque, afinal de contas, tu já tem a tendência dessa dor inflamatória. Então, se tu toma algo pra continuar prevenindo, vai prevenir vários problemas, inclusive problemas cardiovasculares e por aí vai. Porque inflamação realmente não é brincadeira. E se você quer conhecer mais sobre o Curco Black, deixei pra vocês na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!